Você tá namorando uma mulher? Não era o que a gente esperava, mas... Não, mas a gente vai dar uma força. A gente vai... Vai... vai apoiar. Gabriela achou a coisa mais estranha do mundo? Parecia que a mãe tava namorando um canguru. Certeza que é isso que você quer, mãe? A cidade não é grande, é pouca de nós tudo. Todo mundo conhece você, conheceu o papai. E agora essa novidade? Acho que em casa a gente pode até entender. Eu viajo muito, tô careca de ver isso por aí. Guilherme deu uma de moderninho, mas acabou surfando na maionese da caretice. Não que eu não prefira que a senhora namore um homem, mas se o caso é com a Noelia... Noêmia. É, Noêmia, professora de pintura. Gente, não vai dar pra resolver isso agora, não. Vamos conversar, né? Vamos resolver isso uma outra hora. Gabriela não aceitava negociação com outras culturas. Só existia a civilização do jeito dela. O resto era tudo extraterrestre. Mãe da gente, o ideal é que não tenha sexo. Se tiver amor pelos outros, que seja feito Madre Teresa de Calcutá. A vida sempre foi chegada a gente que nunca percebeu. Não dizem que as pessoas já nascem gays? Pode ser uma fase. Gente, se fosse uma fase, a mamãe não chamaria a gente pra comunicar. Ela não tá maluca. É que eu vou sobreviver às piadinhas dos amigos. Pode se preparando, vai ser um saco. O problema somos nós e a mamãe. E ela nos criou pra não ter preconceito. Politicamente correto, tudo dos outros é fácil. Mamãe, num relacionamento homoafetivo, fez bem, Gabriela sai batendo a porta. Em sua agência de viagem, Gabriela tentou esquecer o novo abacaxi da sua vida. Logo ela, profissional de inventar cenário pros outros esquecerem seus abacaxis. Mas cadê que ela esquecia? Imaginou a mãe dando pinta, esquiando em Aspen, fazendo topless nas ilhas gregas, soltando a franga na Broadway. Vocês têm que fazer alguma coisa pra impedir. Impedir que uma senhora de 62 anos decida sobre a sua vida sexual? Tem até graça, Gabriela. Não é possível que só eu fique incomodada com a sua situação. Guilmar! Eu tô preparando o espírito das minhas filhas, Gabi. Não sei como eu vou contar pra minha namorada. Ah, não, eu não acredito. Eu não acredito, eu estou concordando, dando força. Acho que não tem como discordar. Pois eu discordo, e nunca vou aceitar. A minha mãe colando velcro. A mamãe se estregando com uma mulher. Fazendo briga de aranha. Que mau gosto, Gabriela. Minha mãe guardando a cartela no bolso de trás da calça, coçando o saco. Uma moça moderna, bem educada, falando igual a funkeira. Minha mãe é paixona, sapata. Nunca! Não é mais minha mãe. Enquanto isso, apesar de preocupada com a atitude da caçula, Regina continuou numa boa. Quem está feliz, escuta desaforo como se fosse um samba do Arlido Cruz. Enquanto o pau comia na casa de Regina, também comia na casa de Gabriela. Só que num sentido mais simpático. Coisa de Deus, deixe eu ser seu pátria. Coisa de luz, lindo pro céu. Ah não, não atende, não. Mas gente, eu tenho que atender, eu pai. Ah não. Oi pai. Não. Ah, isso tem que ser agora? Tá, tá bom, tô indo. Ah não, Mauro, você falou que hoje a gente... Foi uma roupa ligeira, a gente vai lá, come com ele, depois a gente volta. Peraí, ele me convidou? Você vai me levar pra conhecer teu pai? Reginaldo, pai de Maurício, era o cão chupando manga. Pensa, pai. Perto dele, Fred Kruger era o Tony Ramos. Nossa conversa não era pra ser em particular, Maurício. Pai, eu quis aproveitar pra te apresentar a Gabriela. Que que é isso, meu filho? Eu sei quem é a Gabriela. Aliás, é sobre ela que eu queria lhe falar. É, melhor eu emburro. Não, fica aí, senta. Despeça, mocinha, eu não tenho nada contra você, mas eu acho o comportamento da sua mãe... Mas, gente, o que o senhor tá falando, pai? Ela não te contou, filho. Despeça, mocinha, eu acho que lésbica. Elas ficam masculinizadas, homem nenhum mais quer. Desculpa, mas a vida da minha mãe... Sua mãe é lésbica? Então, esse comportamento anormal marca toda a família. Olha só essa menina, Maurício. Aposto que ela usa calça comprida e bota. Aposto que ela fala palavrão. Espia só o tamanho do relógio dela. Só faltou o Reginaldo chamar a Gabriela de relogião. Pra piorar, o Mauricinho do Maurício não gostou de ser o último a saber e pediu um tempo. E Gabriela, em vez de ver que o namorado era um pastel, ainda ficou com mais ódio da mãe.